Há histórias com muito valor. A nossa tem mais de 100 anos e conta-se em português. São muitos anos de experiência, sempre ao seu lado, antecipando os seus passos. Porque caminhando juntos superamos desafios e com o parceiro certo chegamos ao sucesso. Tudo leva ao seu tempo, mas com o serviço CI Express abrir uma conta com o seu cartão de cidadão é simples, rápido e ainda recebe de imediato um cartão de débito. Visite o Crédito Agrícola, um banco com soluções inovadoras e tenha tudo o que valoriza em menos de nada. Legenda Adriana Zanotto